O ano nem bem começou e um tipo de crime tem sido notícia frequente, o feminicídio. Só na primeira semana de 2019, cinco casos foram registrados no Estado. No ano passado, segundo o Ministério Público, a quantidade desse tipo de crime aumentou quase 27% em São Paulo. O sonho de ser aeromoça era motivo de constantes publicações nas redes sociais. Mas aos 22 anos de idade, Rubia Alves de Oliveira teve mais do que isso arrancado dela. A polícia acredita que o próprio marido, inconformado com o possível fim da relação, tenha obrigado a mulher a inalar gás tóxico e depois tenha também tirado a própria vida. O crime aconteceu em Olímpia. Este seria então mais um caso de feminicídio registrado no Estado de São Paulo. O crime tem aumentado de maneira assustadora. E os motivos normalmente são ciúmes, machismo e sentimento de posse. A gente vem de uma sociedade patriarcal, organizada de um modelo patriarcal. Uma sociedade marcada pelo machismo, que o homem, ele parte do princípio, ou durante muitos séculos partiu do princípio, de que a mulher é uma propriedade, de que o papel da mulher na sociedade é um papel subalterno. Nós temos uma dificuldade de superar culturalmente esse machismo enraigado no mundo social. Em 2018, no Estado de São Paulo, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério Público, com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um crescimento de 26,6% no número de casos de feminicídio em relação a 2017. Um total de 119 ocorrências registradas de janeiro a novembro do ano passado. Ana Cláudia foi uma das vítimas. Segundo a polícia, ela foi surpreendida pelo ex-namorado e o filho dele, perto da casa onde morava. A técnica de enfermagem levou quatro tiros e não resistiu. Ele não aceita perdas, né? Esse espírito machista, esse espírito de propriedade, é muito forte ainda. Então, quando contrariado, sabe, ele age como se louco fosse e muitas vezes culminam com a morte de sua companheira. A delegada explica que a mulher deve ficar atenta aos sinais de comportamento agressivo do marido ou namorado e sempre procurar ajuda, mas alerta que em alguns casos a violência pode ser repentina e pegar a todos de surpresa, como aconteceu com Iosane Pereira de Souza. O ex-marido nunca tinha sido violento, até o dia em que atirou e matou a vítima e depois tirou a própria vida. Simplesmente eu acho que ele não aceitou a separação e não aceitou talvez que ela arrumasse outra pessoa. E aí ele fez isso. Outro crime que chamou a atenção no interior paulista aconteceu no último Natal. Suelen Camilo, de 29 anos, foi morta pelo marido com golpes de machado na frente dos filhos. O suspeito, segundo os familiares da vítima, sempre foi amoroso e amigável. A reação dele ao pedido dela de separação foi completamente inesperada. Típicos casos de feminicídio, que pode ser traduzido como a extrema reação de controle do homem sobre a mulher. Uma mulher, ela nem acaba um relacionamento e já entra em outro, entra de cabeça. E o homem, pelo menos os estudos revelam isso, quando tem a autoestima baixa, sabe? Ou algum descontrole emocional, eles acabam, né? Eles acabam agindo dessa forma, deixa extravasar essa violência.